Os meus filmes são completamente diferentes dos filmes do Coutinho, eu acho. Por exemplo, o filme que eu fiz sobre o Coutinho, que vai passar aqui domingo, O Apartamento 608, é um filme todo de observação. Na verdade, eu estava produzindo o Edifício Master e sem querer, querendo, eu comecei a filmar as discussões que a gente tinha para escolher os personagens do filme. A gente saia e pesquisava durante o dia todo, no prédio, e ele chegava à noite, escondido, porque ele não queria se encontrar com os personagens. E a gente ficava lá, nesse apartamento, que a gente alugou dentro do Master para fazer o filme, a noite toda discutindo quem jogava o jogo, quem não jogava o jogo. E ele não conseguiu, durante muito tempo, achar os personagens que ele queria. A gente teve muita dificuldade, porque ele sempre trabalhou em favela, a gente estava num grande classe média. Na verdade, o que acontece, quando o Coutinho estava fazendo um filme, o que acontecia antes? Ele tinha que encontrar os personagens. Para ele achar os personagens, aquilo é como um teste de evento. Ele tem que achar atores. Não basta ser pessoas legais, tem que ser pessoas que atuem, que façam essa autorrepresentação, que joguem esse jogo de cena com ele. Então, por mais legal que fosse a pessoa, se aquela pessoa, se ele não encontrasse naquela pessoa o personagem, ele não servia. E aí ele vinha da favela, onde as pessoas são muito mais performáticas e falantes do que aquelas pessoas do prédio, que eram muito mais fechadas. E por que o Master foi escolhido? O Master foi escolhido, ele queria um prédio de Copacabana, de conjugados. A gente primeiro tinha até um outro prédio, mas o Coutinho morou no Master. Isso é uma coisa interessante, que todo mundo sabe. E tinha uma... O grande problema é você conseguir uma autorização. E o Master tinha um síndico que, na mesma hora, topou, falou que tudo bem, que está no filme, inclusive, o Sérgio. E o terceiro fator é que tinha uma pesquisadora nossa, uma pessoa incrível, espazerística, que tinha morado no prédio, que ela tinha essa ponte com o síndico, com alguns moradores. E esses três fatores reunidos.